Olá! Paz e bem a você que nos acompanha através da UFN TV, Rádio Web e demais meios de comunicação social. O que é o amor? Existe alguma medida que classifique um amor verdadeiro de um simples interesse? Jesus, no Evangelho deste final de semana, nos diz Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Mas o que de fato o Senhor quer nos dizer com essa afirmação? Nas últimas semanas, falamos muito sobre o amor ao próximo, solidariedade e fraternidade. Mas de que vale tudo isso se não as colocamos em prática, principalmente quando estamos nos relacionando em sociedade? O verdadeiro amor cristão ultrapassa as barreiras do igual, vai até aqueles que mais precisam. Chega até as periferias da vida, onde o ódio e o preconceito o impedem que a vista alcance. Se amo apenas aqueles que são iguais a mim ou os que pensam parecido comigo, que diferença isso faz? Foi Deus quem nos chamou para irmos ao Seu encontro e ouvir as Suas palavras reconfortantes. Como uma fonte inesgotável, o Senhor faz com que a água da vida sempre esteja ao nosso alcance. É nesse mesmo Espírito Libertador que somos chamados a ir ao encontro do nosso próximo. Um trabalho que ultrapassa as palavras bonitas e nos desafia a partilhar os frutos desse nosso crescimento espiritual com todos que estão à nossa volta. Uma abençoada semana para você e até mais. Tchau, tchau!